O Lúcio Alcântara que eu disse que tinha 60% de avaliação, o nome de bem E ofereceu, tá ali o Galdesco que não me lembra e o Zé Guimarães que tá vivo ainda, sendo não criado, que tava junto Ciro, Cid, eu Depois eles saíram, entrou o Lúcio Alcântara, o desembargador Hernando Barreira, Galdesco do Sena E o governador Lúcio Alcântara foram na minha casa, 7 horas da manhã, ele tava indo pra morrer E ofereceu o Senado, ofereceu a vice e 4 secretarias Se eu dei minha palavra que vou marchar com o candidato Cid Gomes, eu vou com ele pra perder as eleições O senhor, me desculpe se eu tivesse sido pido antes, o PDB aceitaria Mas nessa condição de hoje eu já dei minha palavra lá, porque ele não retira a palavra Então, o que que aconteceu nessa questão? Em 2006 eu fui nessa condição Em 2002, entre 8, o Moroni era candidato, o Inácio era candidato, a Patrícia era candidata Patrícia e Saguai foram os dois na minha casa, ele disputando, oferecer a vice O Cid me procurou e pediu pra que eu apoiasse a candidata da época, Luziane Lins E eu fui apoiar a Luziane Lins, naquela época, sem a vice do Moroni, sem a vice da Patrícia, sem nenhuma posição Em 2010 havia um compromisso de votar comigo para o Senado sozinho, ó, sozinho Há poucos dias o governador deu entrevistas na TV diária Dizendo que, eu disse um ano antes que ele ia ter um único candidato em 2010, era o meu vice Mas quando chegou em 2010, vocês todos sabem Que na nossa chapa tinha diretamente o senador Pimentel E do outro lado, num acordo que havia sido feito, inclusive com a minha doença, pra votar no Tasso de Linsato Então eu fui jogado na arena, né, pra disputar E terminei, sendo o governador, eu, eu, Pimentel e Tasso Eu fui o mais votado dos quatro, em 2012 dos quatro Então, em 2012, 2012, o PMDB foi, a pedido do governador, apoiar o candidato, que eu nem sabia quem era Eu não conhecia o candidato Roberto Cláudio, não conhecia Foi apresentado o Roberto Cláudio, a senhora, eu quero que você apoie o Roberto Cláudio O PMDB foi lá, apoiar o Roberto Cláudio E depois, depois, eu recebi a ata, onde sequer constava a participação dos candidatos a vereador de Fortaleza Na coligação proporcional, está ali o Volta Cavalcante, que é presidente do PMDB de Fortaleza E presidente da Câmara Municipal Sequer constava a proporcional pelo partido Chegou 2014, ele não pode ser candidato, a família não pode, ninguém pode Então, eu fui lá, com o parceiro, com o aliado, e pedi reciprocidade Quem vai pedir reciprocidade, é porque deve ter algum tipo de crédito Então, eu fui pedir reciprocidade, estou fazendo aqui o histórico Fui pedir reciprocidade e não recebi Paciência Vou cuidar da minha vida, vou cuidar da vida do meu partido, que é a minha obrigação E agora, eu agradeço a vocês todos, que eu tenho que ir ali para o encontro Para o encontro, senão, as pessoas não vão se pensar Senhora Lopato, só outra pergunta aqui da Tempo Diário Rafael, por favor A última pergunta que eu vou lá para o encontro Rafael Lopato, TV Diário As pessoas já foram E vou convidar vocês todos para entrar lá Pegando a deixa aqui da questão das pesquisas Como é que o senhor vê o seu nome? Senhora Lopato, pode entrar nas pesquisas Ah, tem que ser uma pergunta favorável, né? Chega, eu estou cansado já de apoiar Brincadeira Deixa eu dizer para você o seguinte Eu, eu, ao ano passado O ano passado, em São Paulo, eu fui Eu fui, no ano passado Escolhido e como o senador mais atuante do país A Universidade do Rio de Janeiro Em que eu estava disputando a questão dos olhos No Rio de Janeiro A dividir com o Nordeste Me escolheu como 10 itens Dos 10 itens, eu fui nota 10 dos 10 itens E aí a revista Verde já fez uma matéria imensa Dizendo que eu era o senador, o melhor senador do Brasil Mais atuante do Brasil Ok? Isso é uma avaliação Eu agora fui escolhido como os 10 cabeças do Congresso Nacional Então, sinceramente, recebo isso com muita alegria Mas recebo com muita responsabilidade e muita humildade Então, abrir um jornal Ver na primeira parte Um menino pobre, nascido lá do interior Sem parênteses importantes Sem essa coisa da proteção que as pessoas acham que Dão proteção a muitas outras pessoas Sem isso, só com a proteção do povo Só com a proteção do povo Aí vem aí a pesquisa de opinião pública E bota o seguinte Eunício Oliveira Reputa 5 candidatos Da máquina, como ele me perguntou aqui Da máquina, das máquinas Os 5 candidatos das máquinas juntos Não dá a metade da manifestação Que deu o povo do Estado de Ceará Em relação ao nome do senador Eunício Oliveira Eu fui, ó, me oferecer agora A vaga de senador, a vaga de vice A presença da Assembleia Junto, me ofereceram o Ministério da Integração Com o Banco do Nordeste Eu tenho uma causa para defender Essa questão dos agricultores Colocando a televisão Dizendo agora que nós temos que fazer amnistia O denox que a gente tem que fazer Revitalizar para a questão da convivência com a seca Tudo isso nas minhas mãos E eu vou mandato até 2019 Até fevereiro de 2019 Dado pela Generalidade do povo do Ceará Estou aqui conversando com vocês E vou aqui para o encontro Submeter meu nome para julgamento No meio do mandato Sabe por quê? Porque quem faz política com decência Com seriedade Com obstinação Com desejo de ver um país de todos E um Ceará de todos E que não tem nenhuma Nenhum, nenhum, nenhum Nenhum interesse Que não seja Eu não recebo nenhum centavo do Senado Daquela chamada verba de indenizatória Vocês podem entrar lá e ver Nunca recebi da Câmara Nunca recebi do Senado E nunca propaguei isso Como sendo algo Diferente Algo fantástico Eu não sou diferente Eu sou igual A qualquer cearense Eu estou aqui Falando para vocês Apenas porque A imprensa também tem essa oportunidade E o público do Ceará Me colocou nessa função Então eu recebo as pesquisas De opinião Com alegria Com alegria do dever cumprido De saber que eu estou lutando Todos os minutos e segundos Para dar conta do recado A 73% dos eleitores cearenses Que em 2010 Saíram das suas casas Para sufragar o nome de senador Ernesto Oliveira Tem município que o prefeito é contra Tem município que o ex-prefeito é contra E eu abro a pesquisa assim Eu tenho 60% desse município Ligou um pouco bom esse povo do Ceará E eu tenho que ser grato sempre a ele E é por isso que eu fico muito feliz De receber esse resultado da pesquisa Mas mais feliz ainda eu fico Por saber Por saber que Deus está me dando força Coragem e discernimento Para andar nessa linha reta Que é fazer vida pública As tentações são várias As tentações são muitas Para você ser decente Para você ser correto E para você ter essa avaliação positiva Que eu graças a Deus consegui Do eleitor cearese É preciso você ter muita dedicação Muito desejo de fazer realmente Se Deus quiser com a ajuda de vocês No Ceará de todos